Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para mim, para você que está assistindo e para todos nós. É isso aí pessoal. Eu sou a Kate. Eu, a Elis. Somos do interior do estado do Espírito Santo. Muitas pessoas aí perguntam, quem não acompanha o canal, às vezes entra novo aí. Somos de castelo pessoal, a cidade das rainhas, das princesas. Olha eu aqui, gente. O sol está batendo na minha cara e está muito ruim, eu não quero mais ficar aqui. Oi pessoal. Não, primeiramente gente, quero falar para vocês uma coisa muito bacana. A gente esteve aí na festa de Corpus Christi, só que não deu tempo mesmo para estar postando. A gente não conseguiu completar o vídeo, mas a gente vai fazer o seguinte. Você que está aí, quer ver um pouquinho da festa, vou estar mostrando aí agora para vocês. Bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Kate. Eu sou a Elis. E hoje nós não estamos na roça. Não. Fala aí Elis. Gente, hoje nós estamos... Gente, essa é a Elis, tá? Eu sou a Elis. É porque, gente, ó... Acortou o cabelo, mas é a Elis. Mas mudando do cabelo para a cidade, hoje é? Hoje é um dia muito especial, dia de Corpus Christi, né? Lembrando aí do Senhor Jesus. É uma festa que já tem aí 60 anos de tradição. É uma festa muito bonita que a cidade recebe muitos turistas. Vamos andar? E nós vamos estar mostrando para vocês aí um pouquinho então dos tapetes que são realizados pelo povo de Castelo para receber todos vocês aí. Depois tem a missa com o Santíssimo passando nos tapetes. É uma festa muito bonita que atrai muitos turistas. E como eu já falei, uma festa de tradição aqui da nossa cidade de 60 anos. Nós descemos a cidade hoje para apreciar a festa. Vamos estar mostrando um pouquinho para vocês os tapetes aí. Gente, além da religiosidade da festa, é uma festa em que todos os familiares, né? As pessoas de Castelo voltam, retornam para a sua cidade aí. Então, é uma festa de família, acima de tudo. Onde se unem para fazer os tapetes e tudo com material artesanal, ó. É, geralmente palha. Palha de madeira. É, tá vendo? Cozinho de madeira. E é tudo feito à mão, né? Confeccionado na noite. Eles começam lá pelas 4 horas da tarde, assim, 5 horas. Para de manhã estar tudo prontinho. Pode serra, pode café, palha, pedrinha. E lembrando, pessoal, que todo comércio também, ele... Fica fechado, né? Porque é um feriado também. Não, algumas estão abertas. Ah, sim, algumas lojas abrem. Mas todas elas, ornamentam a loja com o tema da festa. Sim, a cidade, a casa, as casas. E depois tem a parte lá também, lá embaixo, que vem muito barraquinhas, né? Que é também uma outra festa à parte aí. Não existe Corpus Cristo sem barraquinho. Exemplo é aqui, ó. O pão, que tipifica a ceia aí do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O vinho. Então, todas as lojas, o comércio, eles enfeitam com o tema da festa. A cidade cheira a Corpus Christi, gente. Vamos montar os tapetes, então. Aí, ó. As lojas, como a Elis falou, né? Todas enfeitadas. Olha que lindo esse. Então, pessoal, você que nunca veio à festa de Corpus Christi em Castelo, está mais que convidado. E você que está em casa, bora lá com a gente passear e aproveitar um pouquinho aí do tapete. E você que está em casa, bora lá com a gente passear e aproveitar um pouquinho. Me lembrando, pessoal, que a festa linda, né? Você não precisa ser religioso, mas você, claro, para quem tem bom gosto, né? Para a arte, porque é isso que é lindo. As pessoas se unem em prol também, né? Da arte, que é lindo. Olha aqui, Elis, a costela de Adão e aquele negócio que eu me mostrei. Não é o que nós montamos, é o microfone, né? Olha, que arranjo lindo, né, gente? De flores naturais, né? Microfone. O outro também é um tipo de bastão, está vendo? É um tipo de bastão. Microfone, muitos chamam de bastão do imperador. Antúrio. E a costela de Adão, muito bonito. E aí, pessoal, aqui é basicamente o centro mesmo. E quando chega aqui, continua os tapetes para a rua. E aqui tem a praça de alimentação de ONGs, né? Do asilo. Tem... Vamos até olhar aqui os nomes, ó. São também... A CRIQ. É, na verdade, as igrejas de comunidade. Isso. Eles fazem alimentação para arrecadar. Associação Cristã, que fica aqui... O Rotary, ó, o clube. É isso aí. Tem várias associações. Tem as praças de alimentação aqui, tem pra lá. Porque daqui pra cá agora, a gente vê muito artesanato aqui, ó. É o centro de castelo, com a praçinha. E daqui pra cá, começa agora a Fusaca, né, Elis? É. Tem barraquinha. Vou mostrar um pouco pra vocês também a igreja lá. E o tapete continua dando a volta em toda a cidade. Vamos lá. Música A gente vem entrando, né? Aqui tem a feira de agroturismo, artesanato e flores. Geralmente são das comunidades aqui de castelo. Os artistas locais, né? Tem de tudo um pouco. Até livros dos escritores aqui de castelo. Capixabos. É, tem várias coisinhas. Vamos passando pra dar uma olhadinha. Música Muito artesanato, comida. Dá um cafezinho, né, Elis? Cheirinho de café. Que é da Salete, deve ser, né? Ah, deve ser. É inconfundível, gente. Salete. Então, olha aí, gente, quanta voz do desenho. Música E aí, gente, saindo aqui, a gente tá no centro, tem a igreja matriz, pessoal. Onde vem a missa mais tarde, aqui o sagrado, né? Vamos mostrar ali na frente da igreja. O Santíssimo para aqui. Dá a volta, né, dos tapetes, depois da missa. Após a volta, né? Em todos os tapetes, que a volta é longa. Aí, tem a missa e depois os fogos, que é, gente, é emocionante, é bonito. Só fala de coisas boas, né? De Jesus, de Deus. De humildade, prosperidade, paz, amor. É tudo maravilhoso. Aí, gente, o tapete percorre, ó, as ruas, né? Ele continua, passa em frente à igreja. E, como eles falaram, depois da missa, o Santíssimo percorre, volta. E aí, acaba a festa com a explosão, né? De show pirotécnico, que fica muito bonito. Muito bonito. E é isso. Até aqui pra cá, barraquinhas também, as coisas. Aqui é o centro de castelo. Então, pessoal, aqui já começa, tá vendo? As barraquinhas, tem de tudo, tem comida. Tem, principalmente comida, né, gente? Que eu amo. Essa parte, gente, é uma das minhas predilhas. E bastante brinquedinhos pras crianças. Tem muita coisa, gente. Ó, se você não veio ainda à festa de Corpus Christi aqui em castelo, venha, pelo menos uma vez, tá bom? Então, fica aí o convite, ó. Muita barraquinha. Eu amo o anguzinho, gente, dessa festa. E vamos lá. Então, gente, a gente parou aqui rapidinho numa barraquinha muito bacana, celebrando aí, né, a arte. E nos chamou muita atenção. A técnica, a beleza artística mesmo, exposta aí nos quadros. Aqui, gente, ó, a Santa Ceia, com a visão aí bem diferenciada, muito bonito. Então, gente, aqui na festa de Corpus Christi, vem muitos artistas mesmo, de várias regiões aí do Brasil. Então, a gente tá aqui com a artista Sandra Medeiros, pernambucana, gente. Ah, ela é de Recife e tá morando em BH. Mostrar um pouquinho aqui, gente, muito, chama muita atenção o trabalho dela. Já confirma a presença no próximo ano. E olha que bonito, gente. Um trabalho muito bonito. E a gente aqui, como gosta muito de arte, a gente tá mostrando aí pra vocês. Então, lá é o final, né, da missa e o estouro aí dos fogos de artifício. Lá na cidade. Nesse momento, pessoal, é a hora que o Santíssimo chega de volta à igreja. Nós acabamos vindo embora. E daqui, como a cidade é pertinho, ó, 4 quilômetros, dá pra gente ver aí os fogos. Olha que bacana. É, vê a claridade, né, mas dá pra ouvir bem. Que Deus seja louvado. Ó. É lindo esse momento pra quem tá lá, né? Porque o Santíssimo chega na igreja. É o final de tudo. É. Que lindo. Ah lá! Viu? Ah lá! Viu? Então, pessoal. Esse foi um pouquinho da festa. A gente acabou não ficando até o final da festa. É. A gente gravou aí, como vocês viram, né, os fogos aqui à noite. Então, é isso. Aí, a gente tá aqui, ó, agora. Vamos, gente, colher, finalmente arrancar esse pé de, esse pé, né, o cacho da banana. É. É o cacho da banana prata, que eu amo particularmente. Deixa eu mostrar aqui uma coisa ali, depois a gente volta ali na banana. Olha que interessante. Ontem eu arranquei mandioca aqui, esse pé de mandioca é amarelo. Dizem que quando a mandioca tá boa pra colher, ela dá fruto, né? Tipo, a sementinha, realmente, tava assim, no ponto pra colher. É, derretendo, gente. Aí eu levei lá pras amigas, professora minha. Levei pra mamãe, que mamãe ama, mandioca amarela. Quem pergunta aí do papai e mamãe. Gente, eles tão bem. Eles tão lá, né, na terrinha deles. Eles descem. Eles vêm pra castelo. Vão ao médico. Né, exames de rotina, fazendo as coisas. É, a gente se encontra o tempo inteiro. E só assim, no momento, não estão gravando. Mas estão bem, tá bom? Podem ficar tranquilos. E, voltando aqui pra banana, então. Nós vamos colher a banana prata. Né, a primeira banana aqui. Na verdade, é a segunda, né, Alice? Essa é a primeira prata. Nós colhemos já uma maçã. E, vamos deixar ela amadurecer, que ela já tá começando a dar uma amareladinha. É isso, gente. Eu amo banana prata. E, ó, isso aqui nela. Chama uma. Uma cordilha, né? Que na hora que ela tava crescendo, o pé parecia que ia dar uma... Tem uma derrubada. Aí, eu botei pra ajudar a segurar. Vou deixar aqui, pra depois colocar alguma outra, né? E vamos colher. Eu acho que você vai ter que dar uma... É, dar um pique lá, você vai ter que colocar direitinho. Porque o pezinho tá alto, gente. Né? A não ser que a gente subisse aqui na pedra, já vendo? Mas, ela dá um piquezinho lá na... Na base, né? Ali, ó... Aí, ela vem pra cá. Ali, gente, ó... Sempre próximo... O calangão aqui, ó... Lindo, 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 gente. Querida, também? É, mamãe tá na casa do banana. Aí, gente, ó... Opa! Opa, gente, ó... Olha! Que coisa linda, gente! Ai, meu pé de erva! Segureira, mas a boca tá sempre fazendo, hein? Nossa! Ai, gente... Eu falo pra vocês, isso é uma riqueza, né? Isso é bom demais! E outra coisa... Eu amo banana. Agro... É... Tóxico... Agrotóxico! Tem agrotóxico na região. E o bom, gente, na roça, que tudo é... Adubo. Você encontra banana aí no mercado? Tudo vira adubo também, gente. Ela é... Forçada a crescer, armadurar. Então, eles jogam muito veneno. É... Aqui ela fica muito mais doce. Dulcíssima, que até o passarinho, se a gente deixar em cima da mesa... Não, é verdade. Sem proteger... O passarinho vem e bica tudinho. Então, ó, gente... Deu uma desenvolvida muito boa essa bananeira. A gente colocou uma, né? É... Sempre, sempre, quando eu posso... Porque, vocês sabem, está um período em meio de secas. Quem é daqui do Espírito Santo, né? Não sei como é que está aí na sua região. Você está tendo chuva? Mas aqui está meio seco, gente. Está tendo que aguar praticamente todos os dias. Aqui, gente, o pezinho de limão rosa, que o pessoal chama de limão rosa. Aqui a gente chama de limão galego, gente. Muito bonitinho. Então, aqui, ó... Cortou o pé, né? Onde estava o cacho da Banana Praça aí. Cortou o pé, né? Sim, nossa, está lindo. Agora, gente, eu vou ajudar a levar, né? E vou levar vocês ali para a gente colher o figo, né, Keita? Esse lá em cima, né? É. Eu colhi. Sim. Gente, ele vem 200 vezes por dia. Para dar beijo. Para dar beijo. É muito amor. Alguém comentou, né, Keita? Que achou ele magrinho, gente. O óleo come muito bem. Nossa, ele está comendo, acho que menos de um mês, um pacote de ração de 25 quilos. Porque... Ai, meu Deus, perdi o meu óculos. A gente perdeu a lente do óculos. Vamos encontrar. Achou. Esse óculos aqui é o óculos russo que eu uso o velho para... Ficar aqui porque senão estraga a lente, né? Eu tenho o óculos que eu uso para trabalhar. O pessoal até comentou que o óleo está magro. Gente, o óleo é musculoso porque ele é exercício do tempo inteiro. Ele corre, ele pula. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam que o correto é você dar alimentação para o animal, acho que duas vezes. Tem uma dosagem, até não sabe qual ração você compra. Só que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os meus bichinhos, eu nunca consegui fazer isso. Eu deixo a comida 24 horas à disposição lá. Então, o bicho come a hora que ele quiser. O óleo tem a ração dele disponível, a hora que ele quer. A gente dá também fruta para ele. Fruta, carne. Eu dou carne. A gente dá, tá? O óleo é um cachorro grande, é um cachorro que sabe se virar, é um cachorro da roça. É. Muita gente falou assim também. Caça calango. Ah, você não deixa ele ficar em casa. O dente de casa fica, a gente lenta. Ele só não fica o tempo inteiro dentro de casa, porque às vezes ele está sujo, né? Mas ele entra dentro de casa, assim como ficam os gatinhos também. E ele dorme na varanda, tá? A gente fecha, acende a luz. Tem o colchãozinho com a cobertinha dele e ele dorme lá. Isso aí. E Zeus está acabando de chegar ali. Então, podem ficar tranquilos. Sim, nossa. É mais fácil eu e a Elisângela passar fome, né, Elis? Nossa. E ser maltratada do que o óleo, vê? Gente, eu sou uma defensora também dos animais. Não tenho muitos por falta de condições mesmo. É, e o óleo está cada dia mais lindo mesmo. E qual, né, qual o dono de um pet que não fica feliz quando as pessoas elogiam o seu pet, né? Que falam, nossa, como ele é bonito, como ele está grande. Então, sim, para a gente, o óleo foi um presente de Deus. Eu mesma nunca imaginei que o óleo fosse ficar tão bonito como ele é, né? Claro, desde pequenininho que eu já o amava. E eu o amo cada vez mais. Valeu, o Zeus está ali embaixo, gente. Vem, Zeus. Ei, Zeus. Olha lá, gente. Não sei se dá para vocês verem. Vem. Ei, Zezé. Ei, Zezé. O que foi? Vem, Zeus, vem. Aí ele tem que passar em cima das plantinhas. Olha só, gente, ó. Óleo, né, ele gosta demais dos Zeus. É claro, a gente não arrumou outro cachorro ainda, gente, porque realmente a gente tem muito trabalho. E a gente precisa construir uma casinha que a gente está projetando para dois cachorros, né? Porque realmente é muito ruim o pet ficar sozinho. É bom ter outro cachorrinho para brincar, né? E o óleo, ele é muito sociável. Provavelmente, pessoal. É, provavelmente, pessoal. Em breve teremos mais um cachorrinho aí. Nós vamos arrumar um cachorro para o nosso cachorro. É isso aí. É isso aí. Teremos, sim. Ó o cotoquinho, ó o cotoquinho de Zeus. Estamos trabalhando para isso, né? É, mamãe, tu. A gente vai fazer a casinha deles. Os dois, né? Com as duas caminhas. A gente quer dois cachorrinhos. Que já tem as caminhas até prontas, gente. Lá na cidade. É, sim. Para os cachorrinhos. Está tudo pronto. Só falta fazer a casinha. Oi. Vem aqui para eu mostrar uma coisa. Quem acompanhou os últimos vídeos aí, pessoal, viu que a orquídea está com... É... Trips. Não sei, né? Com trips. Às vezes dá uma coxonilha, uma coisa. Então, às vezes, vocês sempre perguntam o que é um... Não vou fazer propaganda, não. Porque ninguém está mais vendo nada. Mas é o que eu uso. Tá? Eu diluo. Tem a instrução da embalagem. Você dilui conforme você queira. É, você que cuida de orquídea. Você que cuida de orquídea está vendo que está tendo algum tipo de doença. Não é mais... Ele é assim, na verdade, ele é um inseticida. Então, se você tiver coxonilha, pulgão, atrips, né? Eu bato isso aqui... De azitope, tá, gente? De azitope. Isso aí. A gente joga na bomba aqui, ó. Aí tem a bomba, né? Aqui tem a bomba pra... Isso aqui tem quantos de 20? 20. 20 litros. Aí eu dou uma... Você dilui, né? Tem as instruções, gente, tá? Aqui, ó. Pra cada 20 litros de água, né? É. Você usa esse aqui, então. Um pacotinho desse aqui. Então, hoje vai ser o dia, tá, gente? Isso aí. Que a gente tem que cuidar, né? A gente faz tudo pra não bater. Nada. Nada, nada, nada. Só que é orquídea, gente. É uma coisa sensível. É viva, né? Um ano pra ver a flor. Aí você vê lá a trips comendo a floração da bichinha. Dá dói no coração. Então, você acaba tendo que bater. É porque que acontece. A gente tem o cultivo ao lado de café. É. No cafezal, eles batem. De cida, eles batem acaricida. Aí que acontece. Como aqui não tem. É, tá vindo, gente. Exatamente. O lacaruzinho corre pra cá. Então, a gente tem que bater também, né? Eu bato assim o menos possível. Eu não vou indicar o produto que eu diluo, porque eu diluo menos do que o fabricante indica. Então, você usa a sua instituição. Se o pessoal sempre pergunta o que eu uso, o diazetope, tá bom? Ou diazenon, né? São os dois coisas aí que servem pra esse problema. Então, Kate, vamos lá então tirar o figo? Isso. Elis, quando você subir, por favor, passa lá e mostra ao vivo que a raçãozinha do óleo fica lá disponível pra ele, né? Que a gente não tá falando. Tem que falar e mostrar, tá, gente? Sim. Então, ele come quanto ele quer. E como eu falei, a gente dá fruta, dá as coisas, né? Elis, a Angela, faz muita comida com... Caldinho, adoro. Tipo assim, um cozido. Então, sobrou aquele caldinho? A gente joga na raçãozinha dele. Se pode, eu não sei. Mas não é gostoso comer coisa diferente? Sim. Mas eu não come ração o tempo inteiro. É verdade. Então, ele é um cachorro... Muito ativo. Você pode ver aí o pelo. Ele é um cachorro ativo, feliz. E isso é músculo puro, gente. Puro músculo, gente. Ó, ó, ó. Vai passar um carro. Descendo lá. Mostra a colheita do café. Ah, está terminando a colheita. Aqui já acabou, tá, gente? Tem que falar de tomar hoje. Graças a Deus, a colheita acabou. Deixa eu mexer com o seu Jocinho. Ó, ó o Zeus. Ó o Zeus, pequititinho. Opa! Acabou, seu Jocinho? Ainda não. Acabou. Ó, Glória! Deixa eu acabar talvez ontem. É. Hoje, né? É. Então, vamos lá. Quer levar o cacho de banana? Gente, então tá. Vamos lá, então. Vou levar o cacho de banana, mas vamos conosco. Aí, pessoal. Eu acabei vindo ajudar a Elisa aqui. Trazer, porque eu vou filmar ela pegando que fico pra vocês. E é aquilo que nós falamos, ó. Como de manhã a gente limpa a varandinha ali e ele fica aqui fora, a ração fica aqui fora. Então, a raçãozinha e a água. Ó lá. Então, fica disponível aqui o tempo inteiro. Ele vem, come um pouquinho. Acabou, a gente repõe. Fica disponível 24 horas. É. A noite, ele dorme ali. A gente coloca o colchãozinho dele. E... O Didi eu evito, né? Porque vem uma visita, vem uma pessoa, né? Falar com a gente. Eu gosto de atender bem, né? Num ambiente mais limpo. Porque o óleo, gente, ele roda tudo. Quando a gente tá aguando, então... Ele faz uma festa. Então, ele fica... É... Relaminhadinho, né? Ele vai no corguinho, ele volta. É. Aí, é aquilo, ó. Mamãozinho dele já em cima ali. É. Né, Elisa? E ele tá comendo que parece que tá passando fome. Deixa eu mostrar a banana picadinha lá de... Que banana picadinha? De passarinho, peraí. Ah, lá de dentro? É. Gente, olha só. Enquanto Elisa vai pegar a bacinha ali, olha a capuchinha dando florzinha. Aí, dona Inês. Olha que lindo. Que delícia. Eu tô doida pra receber, Elisa. Alguém muito chique. Pra fazer uma salada. Alguém muito chique, nossos pais. Alguém não é? Pra fazer uma salada e colocar... Aqui a banana, né? Olha aqui, gente, o passarinho faz, ó. Tava em cima da mesa. Aí, eles vão e picam. Aqui, ó. Já parou de comer. Ele vai lá. Ele não come. Ele não gosta de banana. Ele pegou de palhaçada. Porque eu já casquei 200 bananas pra ele. Ele não é muito de comer banana. Talvez agora coma, porque filho é assim, né, gente? Você tá falando que não faz, aí faz. É. Olha lá. Olha, Elisa. Já tá descascando a banana. Vamos ver, então. Tá docíssimo. Não, tá. Tá bem doce. Vamos, banana prata. Ah, olha ele cascando. Olha, descascando, gente. Elis. Conta, Elis, o pessoal da balinha. Então, aí eu dei uma balinha pra ele. Eu pensei assim, ah, ele vai machucar e engolir, né? Gente, ele pegou a balinha, veio pra grama e ficou. E com aquela língua e ficou e ficou. Ele chupava a bala, gente. Ele é igual a mãe, ele gosta de banana na prata. Esse é meu filho. Ah, é verdade. O dia coisa era a banana nanica. Sim. O príncipe só quer banana prata, gente. Olha, parabéns. Não, ele tá fazendo a palhaçada porque ele tá filmando, tá, pessoal? Não, ele gosta de banana. Pegou a bacinha pra pegar o fio? Vamos lá, pega. Tá vendo, gente? Aí é igual criança. Então, Elis, já sei quem vai comer esse cacho. Essa... Essa... Ai, olha, a gente passa vergonha, olha. Parece que tá passando fome, gente. Não, gente, mas é sério. Tanto os gatos, assim, eu deixo a ração disponível porque... Será isso aqui mesmo? Qualquer um. Vai na mão. Porque é igual, gente. Igual eu também. Eu não tenho hora pra comer. Então, hora que eu quero comer. Eu vou lá e como, então os bichinhos também tem que ter o direito de comer a hora que eles estão com fome. E o óleo é muito lindo, ele não é guloso. Não, também não é guloso. É. Você joga uma coisa pra ele, é incrível. Ele não vai com aquela gula pra comer. Entendeu? Aí, ó, voltou pra raçãozinha, né? Então, fica aqui, gente. Ele vai... Tanto que a Elis ali, ó. Ele já até deixa a ração ali, ó. É. Porque ele sempre, a gente sempre tá repondo. Então, ele tá magro, assim, porque ele gasta energia, tá, gente? Pode ficar tranquilo. E ele corre atrás desse escalão que é impressionante. Que, como eu falei, é mais fácil eu e eles hoje pra passar fome, o que é difícil também, porque a gente trabalha pra comer. Não, 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 não. Ó, pode ser em ame com ovo. Que esse dia foi minha jantinha. Mas... Mostrou isso aqui, gente. Mostra aqui, tá sendo um pavor. O quê? Eu tô matal? Não. É. Como tá... Olha, eu tô aguando todo santo dia, gente. Olha que lindo. Olha aqui. E aqui tem, né? Aqui, você vê já. E já tem aqui, tá vendo? E esse sofreu também. Isso aqui tá no vaso, tá, gente? Ó, no vazinho aí. Aí nasceu aqui, né, Alice? Tomatinho. Tomatinho. Ali é uma romã, né? Minha romã americana. Mais maracuja. É, gente. A gente ganhou bastante muda aí, graças a Deus, né? No mal da Dona Inês. Ai, Dona Inês. Daí do seu gelcino, que ele deu também um roxo. É. Aqui as roupinhas no varal. Aí, pessoal. Então, a Elisa agora vai colher os fixos, porque a gente tá fazendo isso. Tá congelando. Porque o pessoal até falou assim, ah, dá pra fazer pra vocês duas. Não, gente. A gente quer fazer um monte mesmo, que a gente divide. É, e congela tudo. Congela. Quando fizeram... Porque a gente vai gastar o fogo pra fazer... É. Gente... Chegar açúcar, né? Gente da roça. Elisa, gente da roça, quando faz uma coisa, não faz dois... É, eu também gosto de fazer muito. Igual a gente tá aprendendo. Gente, Elisa. É. Que figo graúdo, bonito. Primeira... Primeira colheita do figo. É esse aqui, ele deu uma zicada, né? Que depois você podou ele todo. E aí ele veio forte. Mas então tá, vamos arrancando aqui. Esse aqui nem pegou ainda, nem produziu. E esse já tá. Aí, paizinho, seu figo. Tchau, tchau. E aí, paizinho, seu figo. Gente, tava comentando com a Elisa aqui, que nós acabamos comprando uma muda de enxerto. E foi aquela primeira colheita que nós fizemos lá embaixo. Não deu tanto com o preço que papai fez a mudinha de uma muda da Regina. Quem acompanha o canal do papai e mamãe aí é a nossa vizinha lá do recanto. A Regina, né? Isso aí. Pessoal, então, o nosso vídeo foi esse. Bem, gente. Então, quem gostou, né? Deixa aí seu joinha. Compartilha os nossos vídeos. Você que curte mesmo nosso canal, nossos vídeos. É, graças a Deus aí, já nas colheitas, né? E sempre insistindo, né? Porque eu quero colher muito mais. Então, você que curte os nossos vídeos, compra aí o Valeu Demais, gente. Vai ajudar muito gente, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você que não comprar o Valeu Demais também, né, Elisa? Curte, compartilhe, deixe seu comentário. Já ajuda também demais. E nos incentiva, né? A continuar aqui gravando pra vocês. Porque é um prazer, gente, poder compartilhar tudo isso com vocês. Sim, isso aqui, gente. Realmente eu não tenho isso. E olha atrás dele, gente. Olha ali. Primeiro o calangão, né? E o milho. É, gente, o milho tá lindo. A água todo dia também. O milhinho. Como não tá chovendo, tá crescendo. É isso. Então, como é que fala? Até mais, gente. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto